Fala galera, estamos aqui no Esquenta a Mente Artes Alley, segundo dia já, sexta, sábado e domingo. Estamos aqui com o Sidão... Terceiro então, né cara? Hoje é domingo, pô. Hoje é o terceiro. Já começamos bem. É o horário de verão, é o horário de verão. É isso, é o horário de verão. É que em vez de adiantar uma hora, adiantou um dia. Vamos dizer... É o horário de verão, rapaz. Estamos aqui com o Sidão, Cílio Guzmán. É Guzmán, não é Guzmán. Mas tudo bem, todo mundo erra. Como é? Ah, pronto aí, ó. É que tem vários amigos que tem o nome errado e nunca falam pra gente. A gente fala errado o nome deles. Ah, tá valendo. Então, Sid e Guzmán... Guzmán! É N, Sid e Guzmán. Aê, salve, bá! Tá escrito aqui, ó, agora sim, agora sim. Primeira vez em Brasília? Não, não. Eu já vim várias vezes na Brasília, estando em um evento aqui. Mas no Esquenta a Mente que tá aí estreando, tive a honra de ser um dos convidados na primeira edição, né? Olha aí. Se apresente, quem é você? O pessoal tem gente que não sabe, né? Sou jornalista, escrevo sobre quadrinhos desde 1990. Sou editor, chefe do Universo HQ, a principal série sobre quadrinhos do Brasil. E há dez anos, sou responsável pelo planejamento editorial da Maurício de Sousa Produções, onde eu tomo conta dos projetos das Graphics MSP, dos MSP 50, de todos os projetos de quadrinhos mais autorais, mais diferentes que saem da MSP passam por mim, além de editar todos os livros da casa da Mônica, do Cebolinha e Companhia Limitada. Olha aí. São quantos já tem? Nossa Senhora! As Graphic Novels, esse ano eu fecho com a 14ª. Em termos de coletânea, já foram três MSP 50, O Ouro da Casa, o Mônica, esse ano saiu o Memórias do Maurício. E livro, pra você ter ideia, o ano passado a gente lançou 104 livros, todos editados por mim. Uma média de 60, 70 livros por ano que eu edito. O que você tem vindo aí de novidade pro ano que vem? Ainda pra esse ano, agora no final de outubro, a gente tem o lançamento do Bidu Juntos, né? Que é a segunda Graphic MSP do Bidu, feita pelo Eduardo Damascena e pelo Luiz Felipe Garrocho, pra comemorar os 81 anos do Maurício. Em dezembro saiu a terceira Graphic MSP do Astronauta, feita pelo Danilo Beruti com cores da Chris Petter. Aí na CCXP a gente anuncia mais quatro Graphic Novels pra 2017, mas assim, eu já tenho a programação das Graphic MSP prontas até o meio de 2019. Tá tudo bem adiantado, já falei com roteiristas e desenhistas, tá tudo bem encaminhado. Possível em 2018, tem uma novidade que todo mundo tá esperando, que é o filme longa-metragem do Laços, da turma da Mônica Laços, do Vitor Cafage e da Lu Cafage, que vai ganhar uma versão em live action, dirigida pelo Daniel Rezende e tá muito, todo mundo muito ansioso em produzir pela Quintal o filme. Assim, você criança, lia os gibis, com certeza. Você imaginava algum dia trabalhar nisso? Vou te falar que não, cara, porque assim, eu era um leitor, como todo mundo que é colecionador de quadrinhos, eu era um fã de quadrinhos, e geralmente o leitor de quadrinhos já é um colecionador, né? O cara que gosta de quadrinhos gosta de colecionar. E eu colecionava quadrinhos. O meu objetivo era trabalhar com esporte. Eu também adoro esporte, fiz educação física e tal. Aí depois fui fazer jornalismo e falei, vou trabalhar com jornalismo esportivo. Só que aí quebrei a cara e aí foi um momento que o mercado de quadrinhos começou a ter matéria sobre quadrinhos em grandes jornais. Eu falei, poxa, eu gosto tanto de quadrinhos, tô fazendo jornalismo. E comecei a escrever no jornal da faculdade. Aí comecei a escrever, 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 o pessoal gostou. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou procurar os jornais. E aí pintou a primeira matéria e falei, peraí, eu posso escrever sobre o meu hobby, uma coisa que eu amo, eu posso viver escrevendo sobre isso, porque eu não desenho nada? Falei, vamos tentar. Isso foi em 1990, desde então eu não parei de escrever sobre quadrinhos até hoje. Hoje é de jornalista, virei editor, de editor, virei editor de quadrinhos. E a coisa chegou nesse ponto e tá hoje, felizmente. E como chegou no Maurício? Entre os anos de 2003 e 2005, eu trabalhei só como freelancer. E eu vinha fazendo alguns livros pra editora Abril, sem resposta sobre o Batman, sem resposta sobre Hanna-Barbera, sem resposta sobre super-heróis e tal. Falei, porra, tava vendendo bem esses livros de curiosidade. Falei, por que não fazer sobre o Maurício? Aí eu procurei a editora Globo, que na época era a editora dele. Falei, ah, escuta, se ele fizesse um livro de curiosidade, ele quer um negócio diferente. Ele quer uma, como se fosse uma mini biografia contando como é que o Maurício, leitor de quadrinhos como nós, virou um artista e depois virou um empresário que ele virou. E da metade pra frente ele quer falar dos quadrinhos favoritos dele. Falei, beleza, meu número. Aí eu passei um ano entrevistando ele em 2005. Em 2006 a gente lançou o livro, chama-se Maurício Quadrinho é Quadrinho, saiu pra editora Globo em 2006. Aí eu tive a honra de autografar com ele. E o Maurício numa palestra que eu tava junto, o cara perguntava, como é que foi trabalhar com o Sidney? Ele falou, ah, o Sidney é um pesquisador muito sério, tal, tal, tal. E nós vamos fazer um monte de coisa juntos. Eu falei, vamos, porque você não me avisou, né? E ele me fez um convite, ele falou, ah, eu vou criar uma área pra você criar produto pra mim. Eu falei, nossa senhora, Deus existe, né? E aí ele me chamou, eu quero que você crie uma área assim pra criar, aumentar pro livro. Eu falei, tá bom. Ele falou, você vai ter liberdade. Eu falei, eu vou nessa, tô dentro. E já faz dez anos que essa história começou, a gente já fez vários filhotes bacanas e tem mais pra vir por aí. E como é que ele é? O Maurício é uma pessoa absolutamente admirável e querida. Ele é mais meu amigo do que meu chefe. Eu gosto demais dele, gosto demais do Maurício. Eu tenho uma relação muito prazerosa de trabalhar com o Maurício. A sala dele é praticamente do lado da minha, porque ele me coloca ali, porque ele passa todo dia e fala, chegou novidade? Ele é um fã de quadrinhos, ele é um cara que é fã de quadrinhos e que fica lá o dia inteiro, contrata um cara desse tamanho, que pega os personagens dele e dá na mão de outros caras pra falar, ó, cuida bem dos meus filhos, cuida bem dos meus brinquedos, hein? E aí essa é a minha missão, editar os materiais, escolher artistas que eu sei que vão respeitar o legado do Maurício de Sousa e que mais do que isso, que vão contribuir pra que esse legado aumente pras próximas gerações. Beleza. Então, beleza. É isso? Valeu. Até o próximo evento aqui em Brasília. Ah, logo. Vamos lá pra vocês assistirem, meu filho. Ah não, vou lhe dando uma coelhada, ele vai até cair no chão.